Quando a gente for realizar a Chantala no bebê, é importante que ele esteja peladinho, sem roupinha, até sem fraldinha mesmo, porque alguns bebês fazem xixi durante a massagem. Eles ficam tão à vontade que eles fazem xixi. E assim, a Chantala é uma técnica muito particular de cada mãe, de cada cuidador, porque existe um princípio, uma técnica que a gente faz de inicial, porém ela é muito adaptável. A gente vai mudando de acordo com o que a gente vê que o bebê vai gostando, de acordo com a idade do bebê, dos estímulos que ele vai precisando. Então, assim, cada mãe vai adaptando de acordo com a que fez com o bebê. Então, geralmente a gente usa um óleo natural para aquecer a mão. Por quê? Porque quando a gente começa a realizar a massagem nos bebês, a partir de um mês, eles são acostumados a estar naquele ambiente quente, né? Quentinho. E a nossa mão geralmente é fria. Então, depois de higienizar, coloca um pouquinho de óleo mineral na mão, tá? E esfrega bastante, certo? Pra quê? Pra esquentar a mão, pra quando você for aquele toque no bebê, ele não espantar, né? Então, esfrega, esfrega, esfrega. E procurar sempre, quando for realizar a massagem, olhar para o bebê, olho a olho, pra que ele passe a confiar em você, pra que ele sinta. Então, aqui, como a gente já fez esse toque no tórax, a gente, de certa forma, já criou um ego e uma confiança do bebê. Então, a gente começa a fazer a massagenzinha no rosto. Pra quê? Pra desobstruir essas vias aéreas aqui superiores, onde ficou aquela secreçãozinha, né? Então, a gente estimula, certo? Tem bebês que aceitam e tem bebês que não aceitam. Então, tranquilo, certo? Então, você faz esse movimento circular, tá? No bebê. E faz esse movimento estimulando a bochechinha também, tá certo? Que é pra estimular a mastigação, a sucção do bebê, tá certo? Tem algumas mãezinhas que usam luvas, isso de acordo com a necessidade do bebê. E coloca só um dedinho aqui da luva mesmo, coloca o dedinho aqui, ó, e coloca na língua do bebê, certo? Pra estimular a sucção, quando alguns bebês têm necessidade, tem outros que não têm. Então, como eu disse, é muito particular isso. Então, fizemos no rosto, agora vamos pros bracinhos. No membro superior, então a gente vai aqui, ó, estimulando a mão, fazendo uma massagem pra soltar a mão, certo? Estimula, estimula, estimula. E sempre colocar óleo mineral. Quando a mão já estiver seca, coloca pra que a mão deslize melhor. Então, você estimula, estimula a mão e depois desce no braço, no movimento de bracelete. Até o tronco do braço. Então, você pode fazer isso uma, duas ou três vezes em cada braço, tá certo? Agora a gente vai pra perninha. Então, aqui na perninha, é importante que a gente sempre coloque o dedinho aqui na raiz dos dedos, pra estimular a flexão plantada, os dedinhos, certo? Ó. Então, aqui já é um reflexo que você está testando do bebê, tá? Então, você faz esse estímulo no pé. Um de cada vez, tá? Estimula, estimula, estimula. Tá? Geralmente o bebê vai flexionar os dedos, que é o normal. Tá certo? Estimula. Aí depois você desce até o tronco da coxa, tá? E isso faz de duas a três vezes em cada perna. Agora, a gente vai pras costas. Onde nas costas a gente pode fazer? Ou essa postura, que isso aqui é no caso de bebê maiores, que já gostam dessa postura, ou essa postura aqui, esticando as pernas, tá certo? Isso requer uma postura da pessoa que está fazendo, né? Do massageador. Então, você coloca o bebê nessa postura. O bebê nessa postura que você estimula tanto a sustentação do tronco, certo? Que o bebê vai ter que ficar com a cabecinha elevada aqui. Então, já estimula essa elevação do tronco. Já estimula o abdômen também e o engatear, tá certo? Não é uma coisa que é pra ser estimulada, tá? É uma posição que vai só incentivar o bebê a fazer isso. Não é um estímulo total, tá certo? Então, você coloca uma mãozinha no tronco aqui, no pescoço e a outra no bumbum. E vai deslizando, tá certo? Desliza nas costas do bebê. Chega aqui no bumbum, você aperta. Voltou. E desliza nas costas do bebê. Chega no bumbum, você aperta. Então, assim, você pode fazer inúmeras vezes de acordo com o que ele vá gostando e que você tenha tempo também pra fazer, né? Pega as perninhas também e flexiona juntas, tá? Juntas as perninhas do bebê. Aqui você estimula a posição de gato, né? Que é a posição de gato, que é a posição de engate. Ela é basicamente isso, né? Que o Marvino falou que realmente depende muito do cuidador também, que tá pagando a massagem de criança pra criança. E espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham gostado e que vocês tenham gostado.